O que a gente vai fazer é transformar esses dois compassos num só e aqui segue tudo o resto como igual, porque aqui volta pra cinquenta e pouco o beat. Sacou? Eu acho que assim... Só uma notícia fantasma ali. Tipo trinado, né? É, tipo trinado, entendeu? Eu fiz um portamento aí se glissando do ré pro dono. Nossa, isso foi foda. Faz mais uma dessa, Marcos. Esqueci. Isso é legal. Qualquer coisa que lembre dessa coisa fantástica, mágica, o Disney, sabe? Acabou. É essa. Fazer a melodia de um jeito seu, assim, com o som do clarinete, sabe? Super natural ali, arpejando, como ficar mais confortável pro instrumento. Nossa, tá lindo esse fraseado aí. Todo mundo indo juntinho, tá perfeito, cara. Nossa, vem a sinfônica. Vem a sinfônica, era isso, cara. É, 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 é. Olá. Olá. Nós estamos vendo essa pequena garota na escateira, fazendo muitas coisas e maniúvras. No outro lado, nós temos essa muito forte e princesa-lhe soundtrack, sabe? Sim, eu acho que isso é bom. Eu vou provavelmente gravar alguns passos para vocês e enviar você opções. e aí vamos para a próxima. E a ideia é a gente contrapôs essa barulheira, essa coisa do skate com uma coisa macia, gostosa, um mundo mágico, assim, que a gente vai criar. Acho que a ideia de ter todo mundo junto aqui é todo mundo fazer esse passeio, subir, descer, sabe? É, 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 que a gente vai criar. A CIDADE NO BRASSE We'll come true